É hora de muita criatividade, é hora de mais um passo a passo chegando pra gente aprender, porque aprender nunca é demais e criatividade tem de montão nesse nosso programa Faça Você Mesmo. Vem chegando aqui nossa querida artesã Belki. Seja muito bem-vinda, Bel. Tudo bem, Rogério? Obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui neste lugar e com você. Obrigado, prazer é todo nosso, diretamente lá do Guarujá. Do Guarujá. Alô, bachada Santista aí. Alô, bachada. Um forte abraço, um beijo pra todos. O primeiro passo a passo aqui é o álcool em gel. Hoje, qual que é a proposta, Bel, que você traz pra gente? Hoje a gente vai fazer um porta-chave, porta-coleira, exatamente, chave e hoje em dia, super importante, porta-máscara, né, Rogério? Verdade. É um porta pra você colocar aí na sua casa. Quem é uma pet vai adorar, porque vocês viram ali que é uma patinha, né? Então você pode colocar a coleira, pode colocar as máscaras, porque agora tem um arsenal todo antes de sair de casa. Exatamente, a gente não tem uma máscara, a gente tem um monte de máscara, né? Não pode esquecer. Não pode esquecer. Então já coloca ali junto com a chave do carro. Já, já fica tudo junto, tudo organizado. Gostei. Quem gostou também foi o Pingo, o nosso mascotinho aqui do... Ah, eu vi. Adorou, né, pra organizar as coisinhas dele, né? Então, ele adorou. Por onde a gente começa, Bel? Vamos começar, aqui tá o nosso tecido, né? Tá. E o corte em papelão. Aí a gente vai cortar, colar, aliás, a gente vai com o rolinho e cola branca, PVA, cola branca extra forte, qualquer uma, tá? Aí a gente vai passar o rolinho na peça toda, no corte todo. Não precisa muita cola, né? Não, não, não. Muito pelo contrário, Rogério. Quanto mais cola tiver, mais dificulta o trabalho, entendeu? Porque a cola em excesso, ela mancha o tecido. Então, gente. E não é que vai colar mais, entendeu? Exato. Não é que vai colar mais. Não, é uma sujeira de cola, como a gente fala, um brilho de cola, tá vendo? Perfeito. Aí a gente centraliza e cola. Hoje nós vamos trabalhar com tecido. Com tecido. Hoje é com tecido. Tem vários tecidos lindos, né? Tem, tem, tem. Com estampas pet. Muito. Tem, nossa, é difícil de escolher. E é um segmento bom, né, pra venda? Muito, muito. Nossa, eu acho que, né, os bichinhos estão na vida da gente hoje, cada vez mais, né? É um amor, né? É um amor. Não só aqui, no caso, é um cachorrinho, mas é gatinho. É tudo, né? Todos os bichinhos. Bom, aí a gente colou. Depois que a gente cola, a gente vai refilar aqui, ó. Refilar não, a gente vai cortar uma margem de mais ou menos um dedo, um centímetro e meio, a volta toda, tá? Você vai meio a olho ainda, né? Meio a olho, a volta toda, fazendo o contorno. Por quê? Porque a gente vai fazer todo o contorno, Rogério, tá? Todo o contorno dele, e depois nós vamos fazer os piques, que é pra poder fazer a vira, ó. Tá? Então a gente vai fazer os piques, cortar toda a volta e fazer todos os piques, pra gente poder fazer a volta toda. Perfeito. No caso aqui, eu já tenho um, que eu já fiz todo o contorno e já fiz todos os piques, tá? Certo. Pronto. Aí ele tá aqui. Que a gente faz quando é um trabalho curvo, né? Quando é curvo, quando é arredondado, a gente faz os piques pra a colagem ficar perfeita. Aquele acabamento impecável. Exatamente, que daí ele fica direitinho aqui. Nós vamos fazer isso agora, tá? Perfeito. Então, vamos lá. Com o pincel, tá? Com o pincel, a gente vai pôr também uma sujeira de cola, tá? Só na beirada, a volta toda. Se você tiver qualquer dúvida, envia sua pergunta para o nosso WhatsApp, que a gente faz ao vivo aqui pra Bel, hein? Exatamente. A gente já tira dúvida agora. Exato, ó. 12-997-50-2565 é o número do nosso WhatsApp. Mande sua dúvida que você participa aqui. Já tira agora. Pronto. Então, você vai só passando a sujeirinha de cola. Uma sujeira de cola, tá, gente? Não é muita cola, tá? Certo. Uma sujeira de cola, muita cola atrapalha, tá? E aí a gente vem com o dedo, ó, e vai colocando um, ó, um por cima do outro, cada um, ó. Quer ver? Mostra ali pra aquela aqui. Pra essa câmera, ó. Aí, aí, aí. Eu venho aqui, ó, e vou pondo cada piquezinho desse um em cima do outro, que aí eles vão alinhando, ó. Tá vendo? Certo. E ele aí vai colando direitinho e vai fazendo o contorno certinho aqui, ó. Tá vendo? Pronto. E aí a gente faz isso a volta toda das duas peças, porque esse formato aqui da patinha são duas vezes, tá? É a parte da frente e a parte de trás, tá? E assim a gente vai, ó. A gente pode pegar a espátula, depois dá até uma alinhadinha aqui, ó, tá? E apertar, ó, tá? Que ela fica mais acabadinha. Melhor, melhora o acabamento, tá? E aí a gente vai fazer isso. A volta toda, tá? Certo. Essa patinha e da outra parte da patinha... Daqui que eu vou fazendo pra você. Tem que passar mais cola. Tá, eu vou passar. Aí, depois disso feito, Rogério, que a gente já virou... Você já trouxe um aí adiantado, né? Já, já trouxe. Deixa eu ver como é que fica, mostra lá. Aqui, ó, ele vai ficar todo viradinho. Essa aqui é a parte de trás, tá, gente? Tá, e a parte... O Rogério tá fazendo a parte da frente. Você sabe que eu adoro cartonagem, né? Eu sei. Nossa. E scrap também, né? Scrap. Exatamente. Você faz também algumas coisas de vez em quando, né? Ah, eu faço, eu faço. É gostoso fazer artesanato, né? É muito bom. Eu acho super... O meu começou por hobby e hoje... Já é uma profissão, né? Não, é uma profissão e outra coisa. Quando eu não tenho nada pra fazer, o que eu vou fazer? Cartonagem. Não vê a hora passar, né? Ele não vê a hora passar. Aqui também a gente não vê a hora passar. Não vê a hora passar, é verdade. Mostramos lá, né? Mostramos. Então, ó, nós vamos virar tudo. Vai ficar o contorno certinho por causa dos piques, tá? E aí a gente vai aqui. Aqui na parte de trás, a gente vai pôr uma ferragem com a bailarina, que é pra fixar na parede. Então, pode... Tem... No mercado tem esse. É fácil achar, né? É fácil. Tem esse outro modelinho aqui que é mais comum, ó. Ah, peraí, peraí, peraí. Segura aí. É, tô mostrando pra você, mas é na câmera, né? Tá. Aí, aqui, ó. Mostrou. Mostrou. Esse aqui é o mais comum e esse aqui é o modelo novo. A gente tá usando, a gente vai aplicar com a bailarina. Eu vou ensinar a colocar, só que já no ganchinho. Então, essa é a nossa parte de trás. Certo. E o que o Rogério tá fazendo ali é a parte da frente, que nós vamos unir depois. Você vai usar isso aqui que eu passo? Não, eu vou usar já um prontinho, mas pode ir fazer. Ah, tá bom. Senão eu ia acelerar aqui. Aí, a gente tem os apliques que a gente cola no desenhinho da patinha, que é... Essa aqui seria a palminha da patinha, né? Que também a gente vai fazer os dedinhos, ó, tá? E aqui é a palminha. O sistema é exatamente o mesmo. É o mesmo. A gente vai colar, a gente vai fazer a margem, vai fazer os piques e vai virar todos os piques com a cola aqui. Ele vai ficar assim, né? Aqui, no caso, vai ficar assim o nosso dedinho, a pontinha do dedinho da patinha. Aí, aqui, nesse da palminha, da mãozinha, a gente vai colocar os ganchinhos, tá? Que são esses ganchinhos também de ferragem normal, que a gente também vai aplicar com a bailarina, tá? Então, eu vou colocar aqui. A bailarina, a gente usa... Um agulhão. Um agulhão. E a gente... Só pra abrir um pouquinho, aí a gente vem e coloca aqui. Um agulhão. Aí, a gente aqui, ó, com o agulhão... É fácil de colocar, né, Bel? É. A gente abre aqui um pouquinho, tá? Segura bem firme aqui atrás. Abre. E abre com o agulhão. Então, pra cá e pra lá. Eu, Rogério, dou uma marteladinha, tá? Tá. Então, eu vou ficar aqui na pontinha, ó. Mas é uma marteladinha, não é? É uma só, inclusive. Não é aquela de raiva, não, né? Não, não. É uma só, sabe por quê? Já foi? Já foi. É uma só martelada. Ó, tá aqui, ó, fixo. Não, olha o martelo dela, que chique, gente. Olha isso aqui. Bonitinho, né? Que coisa. É martelo de artesanato? É martelo de artesanato. Que interessante. E olha, sabe o que é legal? Olha o que ele tem aqui, ó. Abre aí. Chave de fenda. Olha que prático. É? Demais. É, e aqui é outra maior, ó. Essa aí é Philips, né? E vai saindo as coisas desse martelo. E aqui é normal. Olha lá. Chave de fenda normal. Que demais. Não é? Gostei. Deixa eu montar pra você. Pode montar. Que legal. Ó, então a palminha já tá com os ganchinhos que a gente vai colar na nossa peça, tá? Dá aqui que eu martelo aí. Tem que martelar mais? Ah, deixa o martelar. É bom de estresse a martelar, né? Aí, nós temos os dedinhos, tá? Ele dá várias. Pronto. Pronto. Sim, você tem um monte de ferramenta ali, né? Tem. Também dá serrote, martel, tem tudo, né? Bom, aqui são os dedinhos, tá? Que a gente vai colar, tá? A gente cola também com o rolinho, tá? Certo. A gente passa a cola. Isso é igual, tanto a palminha dos apliques como os dedinhos, a gente passa a cola. Olha, nós temos pergunta. Eu tô viajando aqui, fazendo artesanato, é assim, né? A gente vai viajando. Bel, vem um pouquinho pra cá, só pra gente ver a pergunta da Lila de João Pessoa, na Paraíba. Bom dia. Rogério, como ela corta o papelão roller? Boa pergunta. Tá. O papelão cinza aí é cortado, ou você corta no estilete, ou você corta com guilhotina, ou você manda cortar, corta a laser, ou manda cortar a laser, tá? No caso, aqui, como é tudo arredondado, esse foi cortado a laser. Porque cortar, dá pra cortar com estilete, gente. Porque daí você vai cortando por camadas. Você vai cortando por camadas, você vai lixando pra arredondar direitinho, mas dá pra cortar sim, tá? Neste caso, foi cortado a laser, mas dá pra cortar a mão sim, tá? Perfeito. Muito bom. Boa pergunta. Adoro quando vocês participam. Eu também, adoro. Pode perguntar mais. Aí aqui a gente vai arredondar também, tá? Tá. Fazer o contorno, os piques, todos, tá? Certo. Todos os piquezinhos, igual, tá? Da mesma forma. É, todas as peças, todas as duas peças da patinha e os componentes que aplicam, que são os dedinhos e a palminha, processam exatamente igual, tá? O mesmo, né? O mesmo, tá? E aqui é uma peça muito interessante, porque não tem, você viu que não tem papel duplex? Nesse, nessa peça todinha não tem papel duplex, que é o acabamento, aquele branco que é... Duplex, aquele papel cartão que a gente conhece. É, papel cartão. Papel cartão. Isso. Ah, não tem, verdade. Ô, Bel, nós já precisamos ir pra montagem da peça. Então, vamos lá, tá? Ok. Na realidade, aqui, ó, eu já trouxe aplicadinho três dos dedinhos. Nós vamos colar, tá? Um dos dedinhos, tá? A gente vai colar, a gente vai colar aqui, ó, certo? Então, você vai posicionar os dedinhos e vai colar aqui, ó, tá? Colar aqui. O, cadê a... Ah, tá aqui. A palminha também, a gente vai colar, ó, vai passar cola. Aqui, no caso, com o pincel aqui é um pouquinho mais, tá, gente? Do que a sujeirinha de cola quando é tecido, tá? Passa bem nas beiradas, certo? Pronto. Eu tô esperando o pincel, mas tem pincel aqui no nosso cenário? Vou aproveitar, né, pra usar, né? E aí, a gente cola aqui, ó, a patinha, tá? Ah, que facilidade. Colou a patinha, a gente vai passar... Não, a gente vai colar a parte de trás, ó. Ah, é, tem a parte de trás. A gente vai colar a parte de trás. Também, você vai passar cola a volta toda dele, ó, sobretudo na beirada, tá? Um pouquinho mais de cola, porque é papelão com papelão, tá? Pronto. Olha, gente, facinho você faz essa peça, hein? E é uma técnica que você pode utilizar. E ela é fácil, porque realmente tem pouco, 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 pouco... É tudo muito igual. Aí a gente centraliza aqui, ó. É o mesmo processo, né? É, é o mesmo processo. Exatamente. Aí a gente vem aqui. Olha aqui, professora. Ah, olha que espetáculo. Sou boa professora, hein? Você é maravilhosa. Olha aqui, gente, olha lá, terminei, ó. Ó, ó, que perfeição! Prontinho, aí já tá... Eu que fiz! E aí, gente, depois que a gente une as duas peças, ó, que saiu, peraí, depois que a gente une tudo, tá? A gente põe a fita crepe na volta toda, tá? Que a fita crepe é a nossa grande aliada. Não, fita crepe não pode faltar. É a alma da cartonagem, é a fita crepe, gente. Enquanto você... Porque agora é só passar a fita crepe. Agora é só passar a fita crepe. Agora é só aguardar a secagem. Aguardar a secagem por, no mínimo, quatro horas, tá? E tirar a fita. Exatamente. Você já tem a sua peça pronta. Pronta. Aqui. Olha, nós estamos passando os contatos. Vamos passar os contatos agora pra você, tá? Bel quis, pra você aprender tudo sobre cartonagem. Acompanhe e siga a Bel nas redes sociais. Manda lá um oi que a Bel tira todas as dúvidas. Não, gente, ó, pode mandar, pode perguntar. Pode perguntar o que quiser que eu tire todas as dúvidas. Será que eu posso só mostrar rapidinho essas caixas maravilhosas? São de cartonagem também, essas redondas? São tudo de cartonagem. Ih, linda. Todas as peças do Porta... Já fica uma dica pra você ensiná-la aqui. Sim. Fácil? Sim. Sempre fácil, né? Sim. Bel, beijo grande. Obrigado. Obrigado.